Música Há um mês atrás eu postei um vídeo de WWE onde a chibata rolou e vocês até que curtiram E é por isso que hoje o cabo de vassoura vai rolar de novo aqui nesse canal A madeira vai cantar no WWE porque vocês curtiram Quero pegar o John Cena, quero pegar o Undertaker Olha eu! Hahahaha Quero pegar todo mundo pra jogar Que papinha é esse, Rafaão? Moleque aí ó, tá começando ó John Cena, eu quero o John Cena, ei Undertaker Vem Undertaker, vem Eu vou te pegar Undertaker, vem Eu te pego WWE Nossa mano, olha aí eu falei que o Undertaker ia ser o garoto propaganda Que Undertaker não, é o John Cena, é o John Cena pô É o John Cena Rapaz, mas eu não gosto do John Cena, hoje eu quero jogar com Undertaker Eu vim aqui predestinado a jogar WWE mais uma vez Porque eu quero relembrar quando passava no SBT moleque, quando passava no SBT a chibata cantava Era Undertaker, era Triple 8, era Rei Mistério O Rei Mistério que fazia aquele giro, giro do 360, 564 Eu sou tão fã do Rei Mistério que eu nem lembro como é que era o golpe dele E o Boiachaca? Não, não era Boiachaca, era Boiaca, Boiaca, 619 Hahahaha Vocês viram como é que eu lembro o guardão? Mas ó, se vocês gostam de WWE, já deixa o like aí Porque hoje aí, ó, vamos ver quem que a gente vai escolher Ah não, esse aqui já tá com cara de TikToker, mano Pô, cadê os... Ai, tá aí, ó Esse aqui tem cara de barra pesada, né Aquele ali no meio da briga, ele deve desenrolar aquela chibata que ele tá usando ali, ó Aquela burca que ele tá usando ali, ó Chibata em todo mundo Jimmy Uso Meu Deus, o Jack Black tá aqui, velho? Que isso? Quem que é esse cara? Jay Uso Grealish do Master City, ele mesmo? E esse cara do tamanho de um urso aqui? Isso aqui troca meia hora de tapa na cara brincando contra um urso Isso aqui se der de frente com um urso americano, ele derruba no matalhão Covardia, alguém lutar contra... Eita, mano, dá pra jogar... As manhã tão no meio aí? É, ué Se o cara dá um tapa na manhã ali, já sai da rotã com o Lei Maria da Pena no meio do WWE, velho Didi Don Lin? A Didi Don Lin tá aí? Mano, cadê o Undertaker, cara? Hoje eu quero o Undertaker Meu Deus, o Eddie! O Eddie, pra quem lembra no WWE? O Eddie tomou aquela surra histórica do Undertaker O Undertaker pegou ele pelo pescoço aqui O Undertaker virou até o zói, mano Lembra até hoje? O Undertaker virou até o zói, pegou o Eddie E os três amigos do Eddie, os capangas do Eddie, mano Eu lembro de tudo Era mágico assistir WWE Era mágico Mano, o Muca Muriçoca tá aqui pra desbloquear, cara Tui o rapadura, ele mesmo? Tô brincando É o Undertaker, o Undertaker do peito cabeludo Undertaker do peito de lobisomem Ah, não, não é ele, não Pô, esse aqui tá com cara de youtuber, mano É o Spock do Minecraft, cara Que isso? Ah, mas só o que me faltava O Patati e o Patatá que tá aqui também Cadê o Undertaker? Sai daí, doutora Deolane Eu quero o Undertaker O Aubameyang do FIFA tá aí, mano? Pô, cadê o Undertaker? Tô duas horas procurando o Undertaker aqui, velho Tá, vamos na letra U aqui Eu tava procurando errado Undertaker, Undertaker Ah, cara, eu quero o Undertaker Por favor, me deem o Undertaker, galera Eu quero, eu quero Eu comprei o Undertaker Eu tinha dinheiro pra comprar o Undertaker Mano, mas eu quero comprar o Maga também, mano O Maga é de andar O Triple H tem que comprar Que jogo mercenário, cara Tem que comprar os caras, velho Tem que esse cara aqui Rei Mistério Júnior O filho do Rei Mistério Mano, o irmão do Undertaker O careca, o Mau Mau O Mau Mau Maromba O Mau Mau depois do projeto do Cariani, velho Ele mesmo O Beto Carreiro World, velho Eu quero jogar com o Beto Carreiro World O Gerson da Piton Ele mesmo O Gerson da Piton Quem não lembra do Gerson da Piton do Tango? O cara que apresentava o TV Fama, mano Eu quero jogar com o cara que apresentava o TV Fama Tô brincando Esse aqui parece aquelas fotos de pro play de Free Fire Que bota na thumbnail da live de Free Fire, mano Vai fazer live de Free Fire isso aqui O Batista, cara Eu sou fã do Batista, mano O Luciano da dupla Zezé de Camargo e Luciano O cara é ele mesmo A Hebe Camargo O Vanderlei Cabelo de Joelma do Calypso Ele mesmo, tá Parei de brincar Mas agora eu tenho o Undertaker Undertaker Eu lembro do Undertaker entrando Quando eu virava o Zé O bagulho ia ficar louco Nossa, velho Agora o Undertaker vai rolar Vai rolar o cabo de vassoura agora E a dupla dele vai ser o Carlinhos Maia Que não, o Gerocinho do Celinho Ele mesmo Não, esse cara é muito fraco 76 de geral Vai embora Ah, ele aqui, ó Vanderlei Dedo de exame de próstata Ele já tá preparado pra fazer o golpe especial dele Que é o... Tô brincando É piada, mano É John Cena, mano É John Cena Undertaker e John Cena O pau vai quebrar Do outro lado quem? Nando Moura do outro lado Boa, bota o Nando Moura aí E Jazz Ghost Contra Nando Moura e Jazz Ghost Start match Start match Mano, o Nando Moura Será que o Nando Moura é bom de briga, mano? Se o Nando Moura lutar bem O bagulho vai ser louco Mas eu quero ver a briga, mano Eu quero ver a abertura do Undertaker agora Caso agradeço Tô louco pra ver se o Undertaker vira o zóio Vem, Undertaker! Vem! Cadê o sino? Vem, Undertaker! Cadê? Vira o zóio, Undertaker Vira o zóio Pelo amor de Deus, Undertaker Vira o zóio, Undertaker Pô, não tem música? Eu acho que eu tirei as músicas, mano Para não dar copyright Lutar uma fumaça O Undertaker já tava fumado Na argilha ali, escondido no negócio Vem, Undertaker! Que lindo! Que linda! Tá pegando fogo, mano The Undertaker Undertaker tá demorando muito nessa passada de jogador aposentado aí Passada do Neymar depois que arrebentou o joelho Eita, mano, olha O Undertaker tá calva, né, mano? Olha o Nando Moura Garoto de Pertinho Eu vim pegar o Garoto de Pertinho Cadê o Felipe Neto? Quero bater no Felipe Neto O Nando Moura tá chegando aí Tá todo alterado o Nando Moura Meu Deus, o Nando Moura tá louco, velho O Nando Moura tá louco Olha o jeito que ele vai andando, mano Tá aparecendo uma... Ih, bateu no chão Quero o Garoto de Pertinho Quero pegar o Garoto de Pertinho Quero o Pachoquinha O Pachoca Quero pegar o Pachoca Quero o Pachoca O Garoto de Pertinho Hoje vai cair na minha mão Vem ele Vem ele Pô, não tem música Ainda bem que não tem música Porque daí não tem copyright Agora vamos ver o outro Vamos ver quem vai entrar O último aí, ó John Cena aí O John Cena já tá aqui, ó Tá aquecendo a muquetada, mano Ele vai dar aquela muquetada agora O John Cena vai dar a muquetada agora, mano Ah, menor Vem lá, vem o Jazz Ghost O Jazz Ghost vem com a tanguinha Da Joelma do Cali Ih, tá ca... Olha aí, ó O AdSense dos vídeos Do jogo de terror do Jazz Ghost aí, ó Olha lá, ó Jazz Ghost tá cagando dinheiro no YouTube, velho Tá aí, ó Toma, Jazz Ghost Me ensina a fórmula, Jazz Ghost Olha Undertaker tá calvo Nando Moura tá bravo Bora, bora Que isso? Não tô controlando ninguém, menor Que isso? Minha chibata tá rolando aqui Não tô controlando ninguém Pera aí Ah, pera aí Eu sou só o Undertaker, velho Eu sou só o Undertaker Toma, agora eu peguei o Undertaker Ai, agora Ai, meu Deus do céu Tão batendo o Undertaker Cuidado O que é isso, mano? Eu sou uma lenda da WWE Cês param de bater de mim aí, velho Ah, moleque O que que cê tá... Vou pegar o Jazz Ghost, mano Pegou o Jazz Ghost Agora, agora Chacoalha, chacoalha Pega ele Sinta a fura do sovaco do Undertaker Vamos, Nando Moura Agora é você Já pega o Nando Moura Meu Deus, Undertaker Jogou pra cima Vem, Nando Moura Para de fazer clickbait isso aí, Nando Moura Ai, meu Deus Undertaker bateu o Cox, mano Meu Deus O John Cena tá catando a cadeira lá, velho Corre daí, rapaziada O John Cena tá louco Calma, calma Nimi não Nimi não, John Cena Ainda bem que o John Cena é meu brother Aí, galera Quero ir embora, quero ir embora O John Cena tá louco Ô, o John Cena pegou a cadeira lá Cadê a produção? Meu Deus, vou ser eliminado Não pode ficar muito tempo fora do negócio, não Oi, o Nando Moura tá vindo Trocar a tapa aqui comigo Sai, Nando Moura Meu Deus, o Nando Moura me deu O golpe aqui, velho Isso, a cadeira voando, velho Pegou o Jazz Ghost e ficou bravo lá, velho O Jazz Ghost e agarrou o John Cena Pega, velho Tá uma agarração gostosa lá atrás Peraí, a juíza aqui Se escapar um soco torto aqui Já sai de lei maria da penha, hein Vou subir aqui Vou me pinchar nessa galera Alô, galera Eu tô chegando Nossa Mas errei a passada A John Cena Ô, John Cena Eu tava focado na briga lá A John Cena Sai, John Cena Sai, Nando Moura Eu vou dar a camarreta na cabeça dele Tô apanhando aqui O Undertaker tá aposentado O cara pegou a cadeira lá A briga tá feia, mano Toma Como é que faz o golpe especial? É agora, é agora Errou 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 Pega ele, pega ele, Undertaker Ah, mano O John Cena tá me enchendo o saco, velho Ele me pega nas costas do da hora, velho Ah, agora você vai ver Toma Toma Enforcada Ai, cadeira minhas costas aqui Não, não Não Meu Deus Segura ele aí, mano Tô tomando cadeirada Do Jazz Ghost Toma Toma aí o grosso Toma o sabugo Toma aí, velho Sai, Nando Moura Meu Deus O Nando Moura tá louco Malacuai Malacuai Os nós fundos Ah, mano Olha o Nando Moura aí, velho O Nando Moura tá descendo a bife em todo mundo, velho Não, o Undertaker morreu Quando você quiser levantar o Undertaker Me avisa aí O Undertaker morreu Pega a cadeira, pega a cadeira A cadeira Pega a cadeira O Undertaker Você tá dando mortal no nada, velho Como é que pega a cadeira? Só eu não consigo pegar a cadeira, velho Não, e o ringue tá lá de enfeite Ninguém mais quer brigar no ringue O John Cena tá vindo agora brincar de brigar no ringue Vou pegar, vou pegar ele Vou pegar ele Enquanto isso, o Jazz Ghost e o Nando Moura Tão saindo no tapa aqui em cima de mim Meu Deus O Jazz Ghost me salvou, velho O John Cena ia me parar aqui na pancada, velho Toma, Jazz Ghost Agora vamos pegar todo mundo na pancada aqui, velho Meu Deus, cara Tá fazendo baliza com Undertaker ali, velho Ô, John Cena Que isso, cara Calma, John Cena Tá, mano Ele vai fazer o especial agora Meu Deus Calma, John Cena Você tá batendo numa lenda da WWE Mano, o Jazz Ghost já me salvou duas vezes O nosso Jazz Ghost tá louco, velho O Jazz Ghost deu o fulo da gaivota Calma, Jazz Ghost Calma, Jazz Ghost Não, Jazz Ghost Sou teu brother, Jazz Ghost Nossa, eu vou ficar morrendo aqui fora aqui, velho Chama a UTI lá com o Undertaker e não aguenta mais O Undertaker, velho, aqui já tá quase se aposentando E os caras não tem respeito nenhum, né, velho Vou dar no meio agora Ah, agora eu vou dar no meio Vai Pega ele, pega ele Só sei fazer isso Único golpe que eu sei fazer Um abraço da morte Nossa, agora Ai, agora eu fiquei louco Agora a pancada vai rolar, velho Finisher, faz o Finisher Faz o Finish, Undertaker Faz o Finish nele Signature Pega ele A cadeira Pega a cadeira Tomei da velha do Xeré aqui lá Ah, não, não A cadeira de mim, não Não, não Cadeira Ah, o Jazz Ghost Jazz Ghost Pega ele, Nando Moura Ele quer pegar a cadeira de mim Agora Toma A enforcada do Undertaker Ah, mano O John Cena O John Cena é muito chato, cara Sai fora, John Cena Mano, eu vou fazer meu Finisher No John Cena agora, velho É agora que eu faço meu Finisher nele Sai, Jazz Ghost Quando eu vou fazer o Finisher O Jazz Ghost Me agarra pelas costas Agora o Nando Moura Agora o Finisher vai rolar, tá Ai, rapaz Toma E cheirou a zorba do Nando Moura Ai, ai, ai Morri depois do especial Mano, a cadeira tá rolando aí, velho A cadeira tá rolando Ela botou pra dormir O Jazz Ghost Eu morri lá atrás do ringue lá Já arruma o caixão E a vela preta E o risoto Que o velório do Undertaker tá pronto Pera aí, pera aí Nando Moura A minha vingança agora vai ser feita Pega ele Pega ele Meu Deus, Undertaker Que broxante Esse teu pulo Pera, eu vou atrapalhar aqui, mano Vou atrapalhar aqui, velho Eu ia fazer meu finish, Hernando Moura Vou pegar o Jazz Ghost aqui, velho Toma, Jazz Ghost Ai, meu Deus Agora Jazz Ghost tomou Tomou o golpe O golpe da morte Sai fora, John Cena Me deixa trabalhar, John Cena Toma, John Cena Força vai prender também Força vai tomar o finish Agora é você que vai tomar o finish Marra, John Cena Marra Tome aí, John Cena Tome o seu Toma também aí, ó Nando Moura já foi de baixo Nossa, agora o Undertaker Agora o Undertaker vai Desceu o sapato Já finaliza aí Já finaliza Ai, tomei na região ali do grão, velho Meu Deus, Undertaker Calma Deu de boca Aí dói Aí dói, casa grande ainda Pega ele, pega ele Sai fora, Nando Moura A briga vai ficando feia A briga vai ficando feia Sai daí, sai daí, sai daí Vou me pinchar Vou me pinchar Eu vou dar o voo do anjo daqui Toma o voo do anjo Toma O Jazz Ghost Não atrapalha a minha brisa O Jazz Ghost Pega o John Cena lá Pega o John Cena lá Nossa senhora Peguei sem querer Nossa, agora é a surra de bota Das tequeleiro do Funk Eita, pega agora A coluna foi pro saco, hein Meu Deus, quase Quando o John Cena O John Cena me bota ali no No nocaute Tá voltando o Jazz Ghost aí Ah mano, quebrei meu cox E atu aqui, velho Toma, rapaz Toma 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 Vai, toma Nossa, festa junina agora Isso, cara Os caras tão dançando Festa junina Ó, ó o pau de Ó, ó Ó Então toma Ó, ó Pra você aprender A nunca mais achar Que você É o melhor da WWE O Undertaker Calvo tá de volta O Cheirador de Zorba masculino Ele mesmo Ai Jazz Ghost Tá se achando aí, mano Então toma Você também, hein Não adianta correr não Não, vou pegar ele Não adianta correr não Que eu vou te pegar Meu Deus, cara Pegou um cabo de vassoura lá, velho O Nando Mora Tá jogando sujo Meu Deus O Nando Mora Deu com o cabo de vassoura Deu de quando Tá valendo Pegar cabo de vassoura Pra brigar Eita, peguei um pau aqui, mano Peguei um pau Que papinha é esse, rapaz Peraí, peraí Agora eu vou educar o John Cena Larga Eu falei pra vocês Parar de brigar Agora que eu ia bater Com o pau aqui Mano O bagulho tá ficando Meio esquisito Agora, agora Ai Me spara Para com isso Valeu, John Cena Valeu, valeu, valeu Mano, o bagulho Tá feio Já virou briga Já virou briga de boteca É pedaço de pau Cadeira voando Mano, eu vou deixar Eliminar Elimina aí Elimina aí Vou ficar aqui, ó Só aguardando Tô parado aqui, ó Vende as gols Meu Deus Aquilo a mulher, meu Deus É o Leimaria da Penha, meu nome Pegaram a mulher ali, velho Jesus amado É o Leimaria da Penha aqui, velho Meu Jesus Undertex Meu Deus, Undertex Você bateu O Undertex já sai daqui Direto pro Chilindró Tá, Casagreta O Undertex sai daqui Direto pro Chilindró Moleque, o Undertex sai daqui Direto pro Chilindró, velho Ah, vem Você vai na cadeira Eu vou no pau Venha Ai, mano Pegaram Eita Eu tô tomando a sorra de pau aqui, velho Deixa finalizar o Undertex O nono moro ia ser um problema menos O John Cena Eu vou terminar de matar Meu Deus Vai, deixa, deixa Isso Eu achei que era eliminação O Camarão aqui ganhou, velho Eu achei que era eliminação O Diaz Ghost levou a brincadeira pra casa, velho Meu Deus, o Diaz Ghost ganhou, velho Eu achei que era eliminação, velho O Diaz Ghost levou O Diaz Ghost da Zorba ali Da Joama do Calypso levou Mas é isso, galera Esse aí foi o WWE Rolou uma chibata Cabo de vassoura Cadeira Se você curtiu, não esqueça Deixe seu like Se inscreva no canal aí pra acompanhar os vídeos E me siga no Instagram ArrobaRafaTV Que eu tô lá todo dia com vocês Tamo junto